Olá pessoal do Centro Cultural América, eu estou aqui para parabenizar vocês pelos 20 anos de atuação, principalmente a Ellen, e dizer que se hoje eu consigo realizar alguns sonhos meus de conhecer várias partes do mundo, é graças às aulas que eu tive aí. Então um abraço para toda a equipe, fiquem com Deus, I see you!